Salve galera, Firmenses Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo de era pesado galera, estamos no estacionamento aqui e a gente vai sair daqui não, fazer aquele carro vlog pesadão, então já peço pra vocês na entrada do vídeo, vamos deixando o like aí galera, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho que a gente está quase batendo 9 mil inscritos mano, eu estou trazendo muitos projetos aí do Popola ainda, vai ter muito vídeo top mano e o Voyage está lá em casa lá, eu vou ter que dar um rolê com ele, eu acho que hoje mesmo eu vou gravar um carro vlog com ele, vamos ver então a gente está indo pra casa, vamos acompanhando mais o carro vlog aí galera, e é isso aí mano, estamos no estacionamento aí ó como vocês podem ver, tá ligado, painelzinho do Poleira, Poleira está monstro, e a gente vai começando mais um vídeo e galera, deixa eu dar um recado pra vocês, você que quer fazer um curso de mecânica mano, eu vou disponibilizar um link aí embaixo aí ó o que mais você que quer mexer no seu carro aí ó, que quer aprender mecânica, ali você estuda no seu computador, no seu celular, em qualquer lugar mano então vamos pro vídeo, parar de conversa e é nóis mano estamos no estacionamentinho aqui galera, colocar o cinto, baixar os vidros aqui né, o barulhão vai cobrir aqui no estacionamento hein galera, vou falar pra vocês vamos ver, vamos ver o barulhão, ó, segura, apaguei, estrala aqui, então é isso aí, deixa eu colocar meu cartão dentro da carteira, deixa eu sair estralando bora então mas o vídeo era pesado mano, mano, estamos quase batendo 9 mil inscritos no canal velho, você é louco, é muita gente agradeço de coração aí, pelo apoio pô, o carro do tiozão quebrou ali hein mano duro que a gente não anda com chave mano, a gente que tem carro mais novo assim não anda com chave dentro do carro então é meio complicado se eu parar e eu não vou saber nem o que eu faço por isso que é bom um curso de mecânica velho, pra quem quiser aí ó, tá na descrição, vai lá mano, acesse lá o cursinho é da hora apenas 37 conto, acho que compensa aí velho e é bom aprender esses negócios de mecânica e também galera, vou falar pra vocês na descrição aí também, você que quer abrir um canal aí e não sabe como configurar não sabe como monetizar, não sabe como começar velho então vou tá disponibilizando um link aí pra você também, pra você tá comprando lá o nosso ebook aí online, tá ligado? onde você vai aprender todas as dicas aí, tudo que você quer aprender sobre o youtube, como abrir um canal, como configurar, tudo então vai lá na descrição, vai lá na descrição lá e é nóis mano quase batendo 9 mil inscritos no canal, você é louco mano só progresso obrigado a Deus, obrigado a minha família né e obrigado a vocês aí que tá sempre me acompanhando, fortalecendo, deixando os likes compartilhando né vou colocar o celularzinho aqui mano as músicas do NCS aqui acho que essa música muitos falaram que encheu as paciências mas eu curto ela demais mano nossa o trânsito tá pesado aqui na Nações hoje hein pra quem não sabe aqui a gente tá em Bauru e essa nações, essa aqui é a Nações Unidas, tá ligado? onde o movimento é brabo o motoqueiro passa estralando nos corredores logo logo a gente tá batendo 9 mil veja a hora mano, você é louco vamos lá o som deu espaço já era nossa mano, o movimento que tá nessa bagagem você é louco tio o negócio tá brabo olha o movimentão que tá pra lá você é louco você vai ver isso aqui umas 6 horas da tarde que é horário de pico aí todo mundo tá estralando é louco tio várias oficininhas aqui mano lavagem, higienização, polimento, espelhamento vai ó, passou um up aí com escapinho esportivo também bora pra casa aí setinha sempre não pode esquecer vamos tio, senão não vai dar tempo não vai dar tempo da gente passar mano nossa tia sozinho tá bem na cara aqui mano isso é louco a Dodge se a gente acha outras deve ser essa aqui bora lá né mano deixa a ambulância ali o negócio foi sério hein duas ambulâncias velho cê é louco isso aí mano os molequinhos do C9 Goiano a gente com a câmera estralando a gente usa um dos busão tudo de zóio mano é galera mais um vidira aí na área mano aquela tora ali é a maior chave né mano cê é louco tio um dia nós chegamos lá mano a gente tá com poleira conseguiu aí saindo do Voyage tá ligado e assim que é mano toca uma buzina sem querer ali mano o bagulho da buzina tá ligado ele é muito frágil mano cê só rela do dedo o bagulho já dá aquela buzinada na orelha aí eu toquei ali na buzina né mano o carro buzinou já até disfarcei né mano eu tinha buzinado pra algum parceiro que passou tá ligado senão o negócio acha que nós é louco que o carro que o carro nós temos filha que o carro não é que o carro eu toquei o carro ou um que o carro que o carro que o carro eu que o carro Ok, vamos então Para o Yau Estronda, filho Movimentinho bravo, galera Estilzão das motos Estilzão das motos, estralando Movimentão bravo, filho, não dá nem para ir para o centro lá, não Você é louco Deixa aqui Vamos ver, então 100 Brincando Dá 100km rapidinho, mano Dá 100km por hora Muito rápido, tio, você é louco Uns caras chegando no canal Falando que a gente não passa de 60km quando acelera É porque o cara não está dentro do carro aqui Para ver, mano Porque, mano, você é louco, filho Tem hora que dá até medo Às vezes eu estou quase 100km por hora O cara falou que eu não passo de 60km, mano Como que não? Aceleradinho, os carros saem voando Chama, filhote Nossa, bem, então, mano Você é louco Os caras então estão falando que a gente não passa de 60km quando acelera o carro, mano Aqui eu estou andando de boa Aqui eu já estou 60, mano Como que eu não passo, velho? Aí os vídeos que eu coloquei Eu estou acelerando o Voyage Os caras falam que eu não passa de 60km e tal Mano Estou acelerando, velho O bagulho está fazendo barulho pra caramba O bagulho está quase 100km aqui Você está pensando que está menos de 60km Mas está bom, né, velho? Cada um é cada um A gente está fazendo o que pode, mano E cada acelerada dessa, velho É um preço que custa pra mim, tá ligado? Porque, mano Consome combustível da pomba, velho Pisando assim Isso é minha alegria Então eu vou continuar, mano Não adianta Tá ligado? Então é isso aí, galera Para o vídeo não ficar muito grande Vamos finalizando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilhe, mano Pra geral Chama seus amigos aí da escola, mano Da faculdade Do seu trabalho Onde você estiver, mano Pra vir curtir aqueles vídeos pesados com a gente, mano Que a gente é pura humildade aqui A gente vai conseguindo os bagulhos aos poucos E estou aqui pra mostrar que tudo é possível, mano Se você acreditar nos seus sonhos, tá ligado? E é isso aí Essa dica que eu deixo pra vocês Independente do sonho que você tenha, mano Você vai conquistar Não adianta você desistir agora, mano Porque se você desistir Você nunca vai conseguir, tá ligado? Então, se você tem um sonho Vai pra cima Rale, mano Tudo que tiver de barreiras Você passa por cima disso aí Coloca como motivação pra você mesmo E é isso aí As dicas que eu deixo pra vocês Tamo junto É nóis Vou ir mais Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal